Olá pessoal, mais um dia aqui no Leblon, eu estou aqui na José Linhares, esquina com a Delfim Moreira A praia do Leblon à nossa frente E a rua José Linhares, hoje eu vou fazer a pedido do nosso amigo Luiz Silva Carvalho O Luiz Silva, ele mora em Nova Iguaçu, o pai dele trabalha nos supermercados Pão de Açúcar, que fica no final da José Linhares E ele pediu para eu fazer a rua Fazendo agora para o nosso amigo e para vocês também Mais uma rua aqui do Leblon Então, se você tem uma rua de preferência que você queira revê-la, que queira conhecer a rua Escreva aí nos comentários, se inscreva no canal Acione o sino para ser notificado da publicação E na medida do possível, eu vou, filmo e publico aqui Eu vou, vou à rua, né? Eu vou Vai aonde? Fiii Eu vou na rua, né? Filmar A pedido do Do amigo ou da amiga Aí do canal Aquela rua que está passando os carros É a General Sammartin Tem um vídeo meu Aí no canal Da General Sammartin Completa A próxima é a Taúfo de Paiva Também tem um vídeo completo da Taúfo de Paiva E mais adiante É o final da José Linhares Que fica justamente na esquina O supermercado dos Pão de Açúcar Fica justamente na esquina À esquerda Nós estamos quase no final do Leblon A José Linhares é quase que uma das últimas ruas Do bairro Aqui é uma escola É o tradicional Centro Comunitário Cultural e Esportivo Santo Agostinho E aí Tchau, tchau. Nossa, que legal. Tchau, tchau. Tradicionalíssimo também, ô. Tradicionalíssimo. Bracarense. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Essa aqui é a rua Alberto de Campos. Tchau. Tchau. Olha aqui o pão de açúcar, meu amigo. Papai trabalha aí, ó. Um abraço aí para a turma de Nova Iguaçu. Tchau. Tchau. E chegamos ao final da nossa aventura na José Linhares. Gostou, compartilhe, se inscreva no meu canal, comente com os amigos, acione o sininho, alguma rua de interesse, escreva para mim que eu vou, na medida do possível, fazer o vídeo da rua e publicar aqui no canal. Valeu, pessoal. Um abraço para todos.